Vladimir Vladimirovich Nabokov, também conhecido pelo pseudônimo Vladimir Sirim, São Petersburgo, 22 de abril, v. 10 de abril, de 1899 c., Montreux, Suíça, 2 de julho de 1977, foi um romancista, poeta, tradutor e entomologista russo-americano. Seus primeiros nove romances foram escritos em russo, mas ele conseguiu proeminência internacional após ele começar a escrever prosa em inglês. Lolita, de Nabokov, 1955, seu mais notado romance em inglês, foi classificado quarto na lista dos 100 melhores romances da Modern Library. 2 Fogo Pálido, 1962, foi classificado 53 na mesma lista, e Sua Memória, Fala, Memória, 1951, foi listado oitavo na lista do editor das maiores não-ficções do século XX. 3 Ele foi um finalista para o National Boyou Cavard for Fiction sete vezes. Nabokov foi um lepidopterista especialista e compositor de problemas de xadrez. Nabokov nasceu em 22 de abril de 1899, 10 de abril de 1899 v., em São Petersburgo, bem uma família rica e proeminente da nobreza russa. Seu pai era o advogado liberal, estadista e jornalista Vladimir Dmitryvich Nabokov, 1870, 1922, e sua mãe era a herdeira Ielina Ivanovna Nassita Rukavishnikova, a neta de um milionário dono de minas de ouro. Seus primos incluíram o compositor Nikolas Nabokov. Seu avô paterno, Dmitry Nabokov, 1827, 1904, havia sido ministro da justiça da Rússia no reinado de Alexandre II. Sua avó paterna foi a baronesa germano-baltica Maria Von Korf, 1842, 1926. Vladimir era o filho mais velho e favorito da família, com quatro irmãos mais novos. Sergei, 1945, Olga, 1903, 1978, Helena, 1906, 2000, e Kriu, 1912, 1964. Sergei seria morto em um campo de concentração nazista em 1945, depois que ele falou a público em denunciar o regime de Hitler. Olga é lembrada por Ayn Rand, sua amiga íntima no ginásio Stoenina, como tendo sido uma defensora da monarquia constitucional que tinha despertado o primeiro interesse de Rand na política. 45 A filha mais jovem Helena, que iria, anos mais tarde, tornar-se a irmã favorita de Vladimir, publicou sua correspondência com seu irmão em 1985 e iria se tornar uma importante fonte vivente para os biógrafos posteriores de Nabokov. Nabokov passou sua infância e juventude em São Petersburgo e na propriedade rural vira perto de Tverskaya, ao sul da cidade. Sua infância, que ele chamou de perfeita, foi notável em vários aspectos. A família falava russo, inglês, francês em sua casa, e Nabokov era trilingüe desde uma tenra idade. Ele relata que o primeiro livro em inglês que sua mãe leu para ele era Misundestowod, 1869, por Florence Montgomeri. Na verdade, para grande desgosto de seu pai patriótico, Nabokov sabia ler e escrever em inglês antes que ele pudesse em russo. Em fala, memória Nabokov lembra numerosos detalhes de sua infância privilegiada e sua capacidade de recordar em memórias detalhes vívidos de seu passado que foram uma benção para ele durante seu exílio permanente e forneceram um tema que ecoa a partir de seu primeiro livro Maria para obras posteriores tais como Ada ou Ardor, uma crônica de família. Enquanto a família era nominalmente ortodoxa, não sentia um fervor religioso e Vladimir não estava obrigado a frequentar a igreja depois que ele perdeu o interesse. Em 1916, Nabokov herdou a propriedade Rostestveno, ao lado de Vira, de seu tio Vasilyvanovich Rukavishnikov, tio Ruka em fala, memória, mas perdeu-a na Revolução de Outubro, um ano depois. Esta foi a única casa que ele nunca possuiu. A propriedade Rostestveno que Nabokov com 16 anos herdou de seu tio materno. Nabokov possui por menos de um ano antes de perdí-la na Revolução de Outubro. A adolescência de Nabokov foi também o período em que foram feitos os primeiros esforços sérios literários. Em 1916, Nabokov teve sua primeira coleção de poesia publicada, Stiky, Poemas, uma coleção de 68 poemas russos. Na época, Nabokov estava frequentando a Escola Tenishev em São Petersburgo, onde seu professor de Literatura Vladimir Vasilyevich de Pius tem sido fundamental para suas realizações literárias. Algum tempo após a publicação de Stiky, Zinaida de Pius, renomada poeta e primeira prima de Vladimir de Pius, disse ao pai de Nabokov em um evento social, por favor, diga ao seu filho que ele nunca vai ser um escritor. após a revolução de fevereiro de 1917 o pai de Nabokov tornou-se o secretário do governo provisório russo e, após a revolução bolchevique, outubro a família foi forçada a fugir da cidade para Crimea não esperando para serem afastados por muito tempo eles viviam na propriedade de um amigo e em setembro de 1918 mudaram-se para Livadia na época parte da República Popular da Ucrania o pai de Nabokov tornou-se um ministro da justiça no governo regional da Crimea após a retirada do exército alemão, novembro de 1918 e da derrota do exército branco, início de 1919 os Nabokovs procuraram exílio na Europa Ocidental eles se instalaram brevemente na Inglaterra e Vladimir foi matriculado no Trinity College, em Cambridge primeiro estudando zoologia, em seguida, línguas eslavas e românicas os seus resultados de exame sobre a primeira parte de tripos tomados no final do segundo ano, foram um primeiro estrelado ele teve a segunda parte do exame em seu terceiro ano logo após a morte de seu pai Nabokov temia que ele poderia não passar no exame mas seu script foi marcado como de segunda classe seu resultado final do exame foi de segunda classe e seu bar conferido em 1922 Nabokov mais tarde baseou em suas experiências de Cambridge para escrever várias obras, incluindo os romances Glória e A Verdadeira Vida de Sebastian Knirgt em 1920, a família de Nabokov mudou-se para Berlim onde seu pai criou o jornal Emigrante Ru, Leme Nabokov o seguiu para Berlim, dois anos mais tarde depois de completar seus estudos em Cambridge em março de 1922, o pai de Nabokov foi morto a tiros em Berlim pelo monarquista russo Piotr Shabelsky-Bork enquanto ele estava tentando proteger o verdadeiro alvo Pavel Milhukov, um líder do Partido Constitucional Democrata no exílio esta confundida, morte violenta e quaria de novo e de novo na ficção de Nabokov, onde os personagens se reuniriam em suas mortes sob condições acidentais Em Fogo Pálido, por exemplo, uma interpretação do romance tem um assassino por engano matando o poeta John Chard quando seu alvo real é um monarca europeu fugitivo Logo após a morte de seu pai, a mãe e a irmã de Nabokov se mudaram para Praga Nabokov ficou em Berlim, onde se tornou um poeta e escritor reconhecido dentro da comunidade emigrante e publicou sob o pseudônimo V. Sirin, uma referência ao pássaro fabuloso do folclore russo Para complementar sua renda escassa na escrita, ele ensinou línguas e deu aulas de tênis e boxe De seus 15 anos de Berlim, Dieter E. Zimmer escreveu Ele nunca se tornou amante de Berlim, e no final ele intensamente não gostou de morar lá Viveu dentro da animada comunidade russa de Berlim, que era mais ou menos autossuficiente ficando depois de ter se desintegrado porque ele não tinha outro lugar para ir Ele sabia pouco de alemão Ele sabia que poucos alemães, exceto para senhorias, lojistas os funcionários da imigração eram mesquinhos na sede da polícia Em 1922 Nabokov se envolveu com Svetlana Sivert Ela rompeu o noivado no início de 1923, por seus pais se preocuparam que ele não podia sustentá-la 9 em maio de 1923, ele conheceu uma mulher russo-judaica, Vera Evgeniev Nazlonin em um baile de caridade em Berlim e se casou com ela em abril de 1925 Seu único filho, Dmitry, nasceu em 1934 Em 1936, Vera perdeu o emprego por causa do ambiente cada vez mais antissemita Também nesse ano o assassino do pai de Nabokov foi nomeado segundo em comando do grupo imigrante russo No mesmo ano Nabokov começou a procurar o emprego no mundo de fala inglesa Em 1937, ele deixou a Alemanha para a França Onde teve um breve caso com a imigrante russa Irina Guardanini Sua família o seguiu, fazendo a sua última visita à Praga no caminho Eles se estabeleceram em Paris, mas também passaram um tempo em Cannes, Menton, Catlantibes, e Frégios Em maio de 1940 a família Nabokov fugiu das tropas alemãs que avançavam para os Estados Unidos a bordo do SS Champlain Com exceção do irmão de Nabokov, Sergei, que morreu no campo de concentração de Neuengame em 9 de janeiro de 1945 A casa na 957 Aststant ST, Itacani, onde Nabokov viveu com sua família em 1947 e 1953 Enquanto ensinando na Universidade Cornell Aqui ele terminou Lolita e começou a escrever Pnim Os Nabokov se estabeleceram-se em Manhattan e Vladimir começou o trabalho voluntário como entomologista do Museu Americano de História Natural Nabokov se juntou à equipe do Vélez-Lei Colégio, em 1941, como professor residente em literatura comparada A posição, criada especificamente para ele, providenciou um tempo de renda e livro para escrever de forma criativa e perseguir a sua lepidopterologia Nabokov é lembrado como o fundador do departamento russo de Vélez-Lei Os Nabokovs residiam em Vélez-Lei, Massachusetts, durante o ano letivo de 1941-42 Em setembro de 1942 mudaram-se para Cambridge, onde viveram até junho de 1948 Depois de uma turnê de palestras pelos Estados Unidos, Nabokov voltou para Vélez-Lei para o ano letivo de 1944 Em 1945, ele se tornou um cidadão naturalizado dos Estados Unidos Serviu através do termo de 1947-48 como um só homem no departamento russo de Vélez-Lei, oferecendo cursos de língua e literatura russa Suas aulas eram populares, devido tanto ao seu estilo único de ensinamento quanto ao interesse do tempo de guerra em todas as coisas russas Ao mesmo tempo, ele era o curador de facto de lepidopterologia no Museu de Zoologia Comparada da Universidade Harvard Depois de ser incentivado por Morris Bishop, Nabokov deixou Vélez-Lei em 1948 para ensinar literatura russa e europeia na Universidade Cornell, onde lecionou até 1959 Entre seus alunos na Cornell estava a futura juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Shinsburg, que mais tarde identificou Nabokov como uma das principais influências em seu desenvolvimento como uma escritora Nabokov escreveu Lolita, enquanto viaja em viagens para coletar borboletas no oeste dos Estados Unidos que ele se comprometia a cada verão Vera agiu como secretária, datilógrafa, editora, revisora, tradutora e bibliógrafa Sua agente, gerente de negócios, assessoria jurídica e motorista, sua assistente de pesquisa, assistente de ensino e suplente professoral Nabokov quando tentou queimar os esboços inacabados de Lolita, foi Vera que o deteve Ele a chamou de a mulher mais bem-humorada que já conhecera Em junho de 1953 Nabokov e sua família foram para Ashland, Oregon Lá ele terminou Lolita e começou a escrever o romance Tning Ele percorria as montanhas próximas à procura de borboletas, e escreveu um poema chamado Limesvritem in Oregon Em 1 de outubro de 1953, ele e sua família voltaram para Ítaca, Nova York, onde mais tarde ensinaram o jovem escritor Thomas Pinchon Após o grande sucesso financeiro de Lolita, Nabokov foi capaz de voltar para a Europa e dedicar-se exclusivamente à escrita Seu filho tinha obtido uma posição com um baixo operático em Reggio Emília Em 1 de outubro de 1961, ele e Vera se mudaram para o Montreux Palace Hotel, em Montreux, na Suíça Ele ficou lá até o fim de sua vida 16 a partir de seu quarto no sexto andar, ele conduziu o seu negócio e fazia passeios nos Alpes, Córcega, Cecília para caçar borboletas Em 1976 foi hospitalizado com febre que os médicos foram incapazes de diagnosticar Ele foi hospitalizado em Lausanne em 1977, sofrendo de congestão bronquica grave Ele morreu no dia 2 de julho, em Montreux, cercado por sua família e, de acordo com seu filho, Dimitri, com um gemido de triple arremesso descendente Seus restos mortais foram cremados e estão enterrados no cemitério Clarense em Montreux Digitar fome e, no caminhada, não tem posicionamento Resplamados, na sua família, não tem posicionamento Algumas dólares mudanças, não tem posicionamento Os preços de conflito, não tem posicionamento